Olha que querida, gente. Olha que mulherão. Nossa, que céu. Ó, é vídeo. Ah, é vídeo. É vídeo pra mostrar a minha entrevistada de hoje, que maravilha. Olá, muito bem-vindos ao Fundo do Baú. Eu sou a Luciana Liviero e a minha convidada de hoje é a jornalista Joyce Ribeiro. Muito obrigada. Que prazer te ter aqui. Eu que agradeço o convite, adorei. Vamos conversar muito. Saber as recordações da Joyce Ribeiro. Você estava me contando que você é uma pessoa, assim como eu, de guardar coisas. Verdade. Eu tenho muita dificuldade de me desfazer das coisas. Então, tudo eu acho importante, eu acho que eu tenho que guardar, eu acho que tem que ficar numa caixinha. Aí são várias caixinhas e quando tem que mudar, que esvaziar, não consigo. Eu guardo porque já aconteceu muitas vezes de eu olhar alguma coisa e falar, olha, eu fiz isso, olha, eu fui nesse lugar, eu fui nesse show. Exatamente. Que eu nem lembrava. E ter ali registrado, acho que é, porque traz, né, imediatamente. Você lembra daquilo. Eu gosto muito de guardar e eu não me desfaço de quase nada. Como é que foi o processo de escolher os objetos pra cá? Olha, eu apelei um pouco pra minha mãe também, porque eu tenho muita coisa na minha casa, mas... Quando eu sair de casa, acho que é comum também, né, você deixa uma parte na casa da mãe e fala, deixa aí, mas não pode mexer, não vai, não vou levar, mas deixa aí. E aí ela também se mudou recentemente e levou tudo pra casa dela. Eu falei, olha, tem umas coisas aí, eu sei que tem isso, isso, levanta pra mim que eu vou usar. E aí ela me trouxe umas coisas que eu pedi, então resgatei um pouco na casa dela e um pouco na minha casa também. Vamos conhecer as recordações da Joyce Ribeiro, mas antes eu vou pedir pra você se inscrever no canal, pra você compartilhar esse vídeo com seus amigos, manda no grupo do Zap, manda geral no seu Facebook e pra você deixar sua curtida, né? Já falei tudo, se inscrever, compartilhar, deixar sua curtida. Você já teve canal no YouTube? Tem canal no YouTube? Sim, tenho, tenho. Ele tá parado agora, a temporada. Isso, tá adormecido, é muito bom. Eu fiz duas temporadas, uma com entrevistas gerais e uma quando eu estava grávida da minha segunda filha, que chama a Joyce, entrevista Universo Mãe, que eu falei só do universo da maternidade, foi muito legal. Aí, é um processo trabalhoso, né? Opa, por isso que nós merecemos o seu like. É muito prazeroso também, e aí juntar com a televisão, e a segunda filha, aí eu falei, não, vou dar um pisar aqui um pouco, né, pra continuar mais lá na frente. Como é que é o seu canal? Joyce Ribeiro mesmo? Joyce Entrevista. Joyce Entrevista é o canal da Joyce. Sigam lá também e não deixem de deixar sua curtida aqui pra gente. Vamos começar? Vamos lá. Você escolhe. Eu mesma? Você escolhe. Ah, vou começar, né? Pelo começo. Vou começar pelo início. Tá. Aqui é uma foto minha. Olha só. Aqui foi a minha festinha de um ano. Minha mãe, novinha. Meu pai. Meu pai, Newton Ribeiro. Minha mãe, Mercedes. Meu pai é produtor musical. Olha, que legal. Atua até hoje, trabalhou em muitas gravadoras, sempre foi desse universo musical, trabalhou com grandes artistas. E minha mãe, ela fez biologia na universidade. Nossa, nada a ver, né? E depois fez moda. Só que nessa primeira faculdade, ela se casou e parou e foi cuidar dos filhos. E passou muitos anos cuidando da gente. Então eu fui a primeira, que minha festinha de um ano, eu tenho mais dois irmãos. Você é mais velha, né? Eu sou a mais velha. Que nem eu. É, a mais velha com dois irmãos. Isso, tenho dois irmãos. O do meio é o Otávio Augusto, que é dentista, e o meu irmão é administrador, executivo de empresa, o Luiz Gustavo. Ai, que bacana. E você nasceu em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Paulistana mesmo. Paulistana da Gema, nasci no Bixiga. Olha, que bacana, que bacana. E essa época a gente morava lá. Que legal. Seus pais estão vivos? Estão vivos os dois. Pois, e a gente adora ver, assim, as recordações. Eu, enquanto era filha única, mimada. Mas demorou pra ter o segundo? Não. Não. Foi por curto tempo, porque um ano depois... Muito bonitinho. O meu irmão já veio. E depois de oito anos, aí eles deram um bom tempo. E aí eu tenho um irmão oito anos mais novo, que é um casulinho. Muito legal. O que mais? Vamos lá. Vamos crescendo. E quem mais? Deixa eu ver. Deixa eu escolher... Ah, um certificado. Esse veio da casa da minha mãe. Eu estudei em escola pública até o terceiro colegial na época. Ah, a vida escolar inteira, então. A vida escolar inteira. Era só na faculdade que eu fui pro ensino particular. Então, aqui eu tenho um certificado do primeiro grau. É isso, que seria a quarta série hoje. Olha, 11 de dezembro de 84. Ah, que seria a quarta série. A quarta série. Olha, que legal. Qual era a escola? Na Joaquim Cândido de Azevedo Marques, o Jocã, que fica na Chácara Santo Antônio. E eu ainda moro perto, assim, próximo na região, e eu adoro passar por lá e mostrar pras minhas filhas que eu estudei ali, a escola é incrível, ainda tenho amigos que estudaram lá comigo e hoje são professores na escola. Que bacana. Uma escola que tá muito presente, assim, na minha memória. Tenho minha melhor amiga, eu conheci lá nessa época. Bom, você passou a vida inteira, né? É, lá eu estudei até a oitava, o que era, né? Então, a oitava série. Aí, saí, fui pra uma outra escola estadual, que é o Enio Voss, no Brooklyn. Tá. Então, eu cresci na Zona Sul de São Paulo. E aí, fui estudar numa escola que era mais focada no magistério. Eu não fiz magistério, mas estudei com muitas professoras. O que que te levou pro jornalismo, então? Então, eu tive uma dúvida na hora de escolher. Eu pensei o seguinte, eu queria muito fazer jornalismo, eu tinha muita habilidade com essa coisa da escrita, gostava muito de ler e queria muito, mas achava que era muito distante. Não tinha um jornalista na família, não tinha alguém que pudesse, né, naquela primeira direção. E... E não só isso, né? E não tinha na família e não tinha muito referência também. E não tinha referência alguma. Que você queria TV já. Eu fiz jornalismo querendo TV. É mesmo? Era o meu objetivo principal, né? Um sonho na realidade. E tive medo no começo. Aí, eu pensei em fazer algo que fosse mais real na minha cabeça naquele momento. Falei, então, posso tentar fazer direito? Que eu acho que vai ser mais fácil de conduzir. Não tenho advogado nenhum na família também e tal. Mas era um mercado maior, talvez, né? Um mercado mais abrangente. Que eu poderia transitar com mais segurança. Mas na hora de prestar mesmo vestibular, eu falei, não, não é isso. Jura? Na hora de preencher. Eu falei, não, vou tentar. Vou fazer jornalismo, que é o que eu quero. Ai, minha família apoiou. Falei, não, faz o que você quer, né? Vamos investir nisso juntos e vamos tentar. E assim foi. E você, vindo de escolas públicas, né? Todas elas. Depois você foi fazer a faculdade na Fian, aqui em São Paulo, né? Que é uma faculdade, enfim, bacana, prestigiada, cara também, né? Como é que foi pra você? A sua família já tinha condições nessa época? Como é que você se virou pra isso? Na época da nossa infância, não tinha possibilidade de bancar a escola particular pros três filhos. Então, todos nós estudamos sempre em escola pública. Só que... Deixa eu ficar bonitinha também, que ela tá tão bonitinha, eu tô ali jogada. Só falta me deitar no negócio. Só que... Quanto tempo faz isso? Vai, não vamos falar de... É valentíssimo, mas enfim. Precisamos desses detalhes, não é verdade? Quando eu estudei em escola pública, quando eu estudei no Jocan, era uma escola que te formava. Era uma escola boa. Era uma escola que, enfim, que formava um bom aluno. Não tinha violência, não tinha nada disso. Não tinha violência, tinha hierarquia, o professor era respeitado. Tive professores maravilhosos, sensacionais, que fizeram realmente parte da minha formação, parte importantíssima da minha formação, do que eu sou hoje. E isso se deteriorou com o passar dos anos. Naquele momento, ainda tinha um pouco de defasagem no ensino? A gente pode falar que sim, as possibilidades no ensino particular, essa diferença sempre existiu. Mas não era uma coisa tão gritante. Então, eu me formei e tive a possibilidade de buscar um preparo melhor pra ingressar numa faculdade. Então, fiz um tempo de cursinho, parei tudo. Não prestei vestibular, exatamente. Que era prática na época. Parei tudo um ano, falei, vou prestar vestibular. O que eu tive até aqui na escola pública vai me permitir ir adiante, mas eu vou precisar dar essa parada e dar essa focada aqui no cursinho. Foi o que eu fiz e assim consegui ingressar. Com muito sacrifício, tive o apoio também da minha família. Eles me auxiliaram e eu pude fazer a escola particular. Mas, muita luta, né? Muita luta mesmo. Até porque, olha, além de estudar, você estava me contando de uma curiosidade que eu achei tão bacana. Não sei se vocês sabem, pra mim é novidade. Vamos lá, uma foto muito diferente. Olha só. Minha, você mesma se espantou com a diferença, né? Aqui eu devo ter uns quantos anos? 11, 12 anos. Por aí, é. Eu sou formada em balé clássico, então sou bailarina clássica formada. Que coisa, né? Eu fiz balé dos 6 até uns 18, 19 anos. O que é a bailarina clássica? Pra quem não sabe, formada. O que é ser formada em balé clássico? São quantos anos? O curso de balé clássico, quando eu fiz, eram 10 anos de balé. Então, comecei bem novinha. Nossa, gente. Faz 6, 7 anos e me formei com uns 17, né? E depois fiz praticando até uns quase 20 anos. Você queria ser dançarina, bailarina? Desde o começo, eu não tinha a intenção de ser uma bailarina profissional. Mas era uma atividade artística que me preenchia muito. Parou? Na verdade, eu sou absolutamente apaixonada por balé clássico e parei. Parei. Pode voltar, né? Poderia voltar, né? É, porque hoje nós temos essa opção, né? Sim, sim, sim. Mulheres maduras, lindas, maravilhosas. Temos essa opção. Eu, desde de novinha, eu, enfim, foi uma atividade que a minha mãe, enfim, me propôs, me perguntou Nossa, eu queria fazer e tinha isso também, né? Menina, o que você quer fazer? Ah, a menina quer fazer balé. Menino judô. O menino vai fazer judô. E aí foi assim, eu fiz balé, meu irmão fez judô. Parou. E eu continuei. Até os 17 anos eu me formei, fiz os 10 anos. Não é fácil, né? Não é fácil, é um curso muito puxado e que requer muita disciplina. Então, no bairro tinha uma escola muito boa, a escola Ana Lúcia Misaka, de duas irmãs Ana Lúcia e Inês Misaka, minhas professoras que eu guardo no coração. Japonesas? Japonesas. Uma escola de orientais. E ali eu me formei. Fiz os 10 anos e me formei. Agora, você pra ser dançarina também, bailarina, melhor dizendo, também era, existia um entrave ali que você mede quanto? Do meu tipo, eu tenho 1,80m. Então, desde, aí eu comecei com 6 anos, né? E já não era pequenininha, que eu já tinha 6 anos e já era. Maior. Compridinha, sempre a maior. Então, eu sabia que não ia ser, sair dali uma profissão. Mas eu adorava e gostava muito. E fiz até o fim. E por amor mesmo, né? Por paixão. E esse aqui é o programa, né? Porque era o programa, porque todos os anos tinha uma apresentação, né? Você apresentava pra família, pros pais. E vinha um programa de um espetáculo de balé como o Manda o Figurino. E eu achava demais ver o meu nome todos os anos no programa. E aí eu trouxe, eu trouxe, né, buscando as lembranças. Mas aí tem aqui, Joyce da Silva, né? Porque o meu nome é Joyce Ribeiro da Silva. E aí vinha todos os anos, achava demais. O Ribeiro da sua mãe? Ribeiro da Silva do meu pai. Ah, Ribeiro da Silva do seu pai. Ah, tá legal, tá. Porque o meu Livieiro é da minha mãe. O meu é Livieiro Carvalho de Moraes. Então o último, meu, também eu não uso. Eu uso o Livieiro. Porque o Moraes era muito comum. O Livieiro é... O da Silva também, você trocou o Ribeiro por isso? Não, nós, a gente vira e mexe, fala sobre isso em casa também. Nós somos registrados com o nome do meu pai. Certo. Meu pai é Ribeiro da Silva. E todos nós somos Ribeiro da Silva. Certo, certo. O nome da minha mãe. Minha mãe é Rodrigues. Entendi. Não sei por quê. Não sei porque naquela época... Porque naquela época... Era o nome do pai. Era o nome do pai. Olha que coisa. Eu acho que a minha mãe foi lá e falou, vai ter o meu nome. Não, eu tenho uma filha e não tendo o meu nome, o Ribeiro, impensável, né? Eu só ficaram... Ninguém pensou nisso. Foi ser uma questão... As mulheres aceitavam isso, né? Tá aqui, ó. Joyce da Silva. Joyce da Silva. Achava espetacular isso. Que legal. Suas filhas, você fez questão que elas fizeram? Fazem. Nem fiz questão. Elas escolheram, porque na escola, né, que elas estão, eles oferecem alguns cursos e as duas escolheram balé. Então, a Malu e a Lorena fazem balé. Malu e Lorena, quantos anos? Malu fez sete anos ontem. Ah, que bacana. A primogênita. E a primogênita. E a Lorena tem três, logo mais em outubro, faz quatro anos. É Malu, Malu mesmo o nome? Maria Luísa. Ah, Maria Luísa. Tá, Malu foi a... E que tal ser mãe de menina? Que tal a experiência de ser mãe? Eu não fui uma mulher que sonhou e idealizou a maternidade desde a adolescência, sabe? Não fiquei sonhando com isso. Mas quando, enfim, casei e logo me apaixonei pela ideia de ser mãe. Até porque casou começou, né? A cobrança, né? É, mas eu já casei querendo ser mãe. E demorei. Eu casei, fiquei cinco anos casada e a gente combinou isso. Eu fiz um trato com meu marido, com o Luciano. Falei, ok, eu quero ser mãe, você também quer ser pai. Mas agora não, a gente só vai falar sobre isso daqui cinco anos. E assim foi. Só que quando os anos foram passando, né? Três anos, eu falei, gente, será que eu vou aguentar cinco anos? Eu já tô louca querendo ser mãe. Mas eu vou segurar porque era a fase profissional, que a gente tava num investimento pesado os dois. E foi o melhor que a gente fez. Então, fizemos essa organização interna que é essencial no casal. Qual delas é mais parecida com você aqui? A Malu, sem dúvida. A primeira. A Malu, se você olhar, é quase isso aqui. Jura? É a mini-mi, é a mini-mi, né, que chama? E a Lorena, ela é muito parecida com o pai. A gente fala que ficou um filho e uma filha pra cada um, né? Que ótimo, tá justo. Aqui, ó, falando nelas, tem uma recordação delas também, né? Não poderia faltar. Tá pra aparecer a primeira mãe que veio a esse programa e que não traz uma... Acho que é até a culpa também, né? É, a gente não consegue. Essa daqui eu trouxe da Lorena. Oi, gente, o tamanho. É a saída da maternidade, da maternidade da Lorena. Ai, meu Deus. Tem quatro anos, né? Então, dizem que é legal sair, né? Traz bons. É. De vermelho agora. É moda, né? É, agora é moda. A moda do vermelho. Olha, as mãos, gente. Que bonitinho, né? Ó, servia, isso servia. Elas são enormes, né? Porque eu sou muito alta, meu marido também. Elas são duas meninas grandes. Então, RN, usou uma semana. É. Nem usou. Nem saía da maternidade. Jura, já nasceram grandonas. Nasceram enormes. Ai, que legal. Que coisa ali. Então, essa foi só uma vez pra foto. Usou só pra me dar o gosto, né? De tirar uma foto da menina com... Que legal. Com essa roupinha. Que lindeza. É um dos gostos da maternidade, né? Preparar tudo, fazer tudo. É. E elas, já alguma pende pro seu lado de comunicação, vamos dizer? O seu marido é engenheiro, é isso? Ele é engenheiro. Quer dizer, é outra... Outra vida. Você acha que tem alguém ali que vai na sua... Até agora elas não demonstraram, não. Pequenas também, né? A Malu, a mais velha, ela diz... A única coisa que ela já falou que gostaria de ser é dentista. Porque o meu irmão é dentista e é padrinho dela. E a mais velha, ela fala que ela quer ser dentista. Então, ela vai ao consultório e brinca. Ah, quer. Que quer ser dentista. Foi a única manifestação até agora. Vamos ver o que que ela... Tem chão. Que demonstram. A caçula, acho que, não sei, como toda caçula, é muito arteira. Muito, muito arteirinha. A mais velha é muito... Responsável. É, muito calma. E a outra é muito arteira. Ela nem fala de ser nada ainda, porque não dá tempo. Ela tá sempre aprontando alguma coisa, então... Com três anos, coitada. Deixa ela. Com nada. O que mais? Será que isso aqui... Aqui, ó, uma lembrancinha muito... Muito fofa, muito... É um presentinho. É um presentinho. Aqui tá escrito Lorena, né? Que é para Lorena, que é a minha caçula. E da tia Júlia. Tia Júlia é minha tia avó, que faleceu há pouquíssimo tempo. Há poucos meses. Irmã de quem? Irmã da minha avó. Por parte de? De pai. Tá. Ela me deu, pouco tempo depois da Lorena nascer, ela me deu esse presentinho. E ela falou que era para entregar para a minha filha quando ela fizesse 15 anos, porque ela não estaria mais aqui. Realmente, ela, né? Acabou partindo. Nos deixou, viveu bastante. A gente sempre, nunca tá preparada, né? Mas ela se foi com 90 anos. Que dê, podemos ver? Podemos ver, tá bem do jeitinho que ela deixou. Legal isso, né? E ela é o meu vinho que ela deixou para a Lorena, ó. Olha, que uma pérolinha. Não é, né, mamã? Uma pérolinha. Lindo, olha que graça. Até para você usar. Que ela deixou, é. Será que ela não ia gostar de você usar antes da Lorena? Até a Lorena... Acho que pode, né? A Lorena tá com três, né? Vamos guardar super daqui uns anos. Você teve, assim, alguma recordação de vó? Você tem alguma coisa assim, não? Olha, eu... Eu tenho um anel de 15 anos, sabia? Que eu ganhei da minha mãe, que era um anelzinho também, com um coraçãozinho. Muito singelo. Mas guardo até hoje, assim. Nossa, guardo, né? Eu convivi muito com a minha avó materna, minha avó Ilda, que é a mãe, né? E a minha avó paterna, que é a irmã da minha tia Júlia, eu não conheci, porque as irmãs dela viveram bastante, né? Essa tia é 90 anos. Essa tia é 90 anos, tem uma outra irmã que, graças a Deus, tá muito bem. Mas a minha avó mesmo, a irmã delas, eu não conheci, porque morreu muito cedo, por volta dos 40 e poucos anos, a mãe do meu pai, subitamente. Teve um problema de saúde súbito e morreu rapidamente. Então eu não conheci. Meu pai ficou muito, muito cedo. E por parte da minha mãe, não. Convivi muito com a minha avó, de Bauru, interior de São Paulo. Fui muito passar férias em Bauru. Fui em Calzão, na casa dela. Várias árvores fruticas. Aquelas recordações maravilhosas. Ai, que delícia. E você falou de 15 anos, eu lembro muito dela vindo pra São Paulo, pra minha festa de 15 anos. E ela vinha muito pra São Paulo, pra visitar a gente. Vinha sempre que podia, pros meus espetáculos de balé, no final de ano. Que legal. Que ela despencava de Bauru pra assistir e nas festas, né? Que bacana. Nos passamentos e festas. Então, curti muito a minha avó. Coisa boa, né? Curtam suas avós, seus avôs. Coisa mais delícia. Eu falo muito em casa. Eu morro de saudade da minha avó e do meu avô, meu avô José. Pergunte as histórias, né? Pros seus avós. De onde é que eles vieram? Como é que era a vida? Porque é tão bacana isso, né? Da gente guardar essa história e saber de onde a gente veio, né? É muito legal. A gente sinto muito saudade deles. Até pra gente entender onde é que a gente chega, né, Joyce? Você tem duas recordações aqui muito bacanas. Pode ser? Olha, aqui, colegas que eu admiro demais na profissão. Essa é uma festa onde nós nos encontramos. Recentemente, mas nem tanto. Já tem uns bons anos aqui. Aqui a Maju, que a gente acompanha diariamente. A Luciana Camargo, que tá em Nova York agora. Certo. Agora, do Cineanovaes, que também tá na Rede Globo. Então, orgulho, né? Do Cineanovaes, uma inspiração pra você, né? Uma inspiração sempre. Porque a do Cineanovaes foi uma das primeiras negras na televisão, né? Sempre uma pioneira que eu me inspirei demais. É. Demais. Porque sempre me perguntam, né? Quais foram as minhas inspirações. Então, claro, vi muito, assisti muito a Glória Maria fazendo reportagens pelo mundo. E eu quis muito fazer algo parecido. E sempre falei em casa. Nossa, se eu pudesse fazer algo parecido com o que ela faz, eu acho sensacional. Porque eu achava aquelas viagens maravilhosas. E no começo da carreira, a gente acha... Tem um pouco dessa ilusão, né? Nossa, viagem, mundo agora. Olha, mas eu nem sei se não. Porque, na verdade, eu acho que o que aconteceu com você e aconteceu comigo, porque eu entrei no jornalismo pra viajar. Eu também me mimimi. Falei, quero conhecer o mundo, como é que vai ser jornalista, né? Que viaja pra fazer coberturas. No nosso caso, meu e imagino que o seu também, nós fomos pra onde? Pra bancada. Pra bancada. Nós fomos apresentar telejornais. Ou seja... Não viaja nunca. Não viaja. É muito, muito difícil. A não ser quando é uma cobertura muito especial, né? No mais, não. São os repórteres, talvez por isso, né, Joyce? Mas o nosso trabalho, acho que nos possibilitou viajar, né? De outras formas, por certeza. É, graças a Deus. E ela, agora, Maria, com certeza foi uma inspiração. E a do cinema, a reportagem também. Sim, também. E eram poucas, né? Quando elas ingressaram na TV. Zileide também, né? Zileide Silva também. Então, são referências que eu aprendi muito assistindo. Você enfrentou muita dificuldade pra chegar onde você chegou, mesmo por causa da sua cor? Por ser mulher e por causa da sua cor, eu adicionaria. Sim, sim, sem dúvida. Porque essa área, além de ser muito visada pra todos, é um veículo muito fechado pra presença negra em frente às câmeras. Então, o fato de não se ver, de não assistir, já mostra, já expõe o tamanho da dificuldade. Então, a ausência de vagas, ela já fala muito, né? Já se explica, já fala por si só. Então, essa era a minha preocupação maior. Que era tipo o quê, Joyce? Entre a negra bonita e a loira Barbie? Barbie? Era quase que sem... Que era meio que um padrão, né? Era um padrão a ser perpetuado, quase, né? Que foi perpetuado por muito... Não só, né? Nós estamos generalizando, mas enfim, né? Mas o padrão da televisão brasileira, ele sempre foi desses traços, né? O profissional branco, quase sempre de cabelo muito claro, a visão branca. Porque a gente, muitas vezes falando sobre isso, eu sempre digo que quem, um estrangeiro que assistisse há alguns anos, principalmente quando, na época que eu me formei, assistisse a televisão brasileira, ele imaginaria que ele estaria em qualquer país, menos o Brasil. Dinamarca, né? É, menos o Brasil. Porque era só 99% de pessoas brancas na televisão. E a TV, sendo um retrato da população, sendo uma expressão daquele povo, não retratava isso, a TV brasileira. Você ouve essa repercussão do público na rua? Sim. As pessoas comentam isso com você? É uma vitória e é uma conquista coletiva. Não é só minha. Então, tudo que eu ouço, todos os abraços, todos os comentários... As torcidas. É uma torcida, é uma torcida, tipo, nossa, que legal que você conseguiu. Como é bom ver uma pessoa como você, fazendo o telejornal. Eu cresci sem ver isso, né? Os mais velhos falando. Eu vivi pra ver uma moça como você, que é parecida com a minha filha, apresentando o telejornal. Que coisa diferente pra mim, né? Hoje, graças a Deus, eu sou uma otimista, Luciana. Eu sei, porque é isso que você tá falando, de repente lá você não via ninguém, você quando mocinha, mas ainda assim, por ser otimista, você falava, mas eu vou tentar. Mas muitos outros não, muitos outros não, desistem e falam, imagina, não vai ter lugar pra mim. Foram muitos momentos onde a dificuldade foi maior do que a minha... Não a minha vontade de continuar, a minha vontade de continuar sempre foi maior do que tudo, mas o entrave e as dificuldades foram grandes no meio do caminho. Muita decepção, muitos momentos difíceis. Pra todos. Explícitos. Então, assim, algumas vezes bem explícitos, algumas vezes bem explícitos, mas eu acho que no Brasil, especificamente, essas artimanhas do preconceito e do racismo, elas encontram outros caminhos e outros mecanismos, né? Então, muitas vezes, não é uma coisa na lava, você não vai entrar aqui, não vou te empregar porque você é negra, essa emissora não... Nunca falaram isso diretamente pra mim, mas a limitação de vagas, a dificuldade, a dificuldade de ascensão, a dificuldade de se alcançar determinados estágios e postos na carreira, tudo isso é uma expressão, sem dúvida, do preconceito no nosso país. Mas é vitoriosa, né? Olha que... Olha, que demais essa capa, né? Que importante, né? Essa é uma conquista, uma importância não só profissional, mas pra comunidade negra brasileira como um todo, né? Porque a família e o trabalho são dois pontos que a gente deve atacar muito pra alimentar positivamente, né? O negro como o profissional, que pode ser, sim, muito bem formado e dar o resultado que os mais altos resultados possíveis e a família negra, que bem estruturada, pode render os frutos mais maravilhosos possíveis, né? E esses dois elementos, esses dois pilares caminham juntos, né? Que é linda essa família, né? Tô vendo... Aliás, eu tô lembrando aqui da trancinha delas, lembrei do livro. Isso. Que eu não queria deixar de falar, que é o... O Deixe Enrolar, História dos Cachos no Brasil. São dois livros, então esse foi o segundo, né? Falando dos Cachos, contando um pouco da história de como a mulher negra lida com o cabelo crespo no Brasil. Na história, né? Na história. Então, de 1940 até os dias de hoje, década a década, quais foram os procedimentos usados por nós? E não só as mulheres negras, as mulheres com o cabelo crespo, né? Então, em parceria com uma colega jornalista, a Karina Rolo, nós escrevemos esse livro de tratamentos para o cabelo. Que vai desde todas as possibilidades, né? Dos alisamentos, da questão tecnológica do tratamento, até as trancinhas, o alisamento, o enrolado, o penteado, tudo que surgiu de lá até aqui foi muita coisa. E o outro livro, o primeiro, Chica da Silva. A história de Chica da Silva, romance de uma vida, que foi o meu grande desafio, porque é um outro sonho realizado na minha trajetória até aqui, sem dúvida, porque eu queria muito... Não é mole não, viu? Ela quer, meu filho, sai de baixo. Eu queria muito escrever um livro. E eu achava que eu conseguiria escrever. Mas isso, lá na frente, eu achei que seria uma coisa pós-TV, sabe? Quando eu estivesse me preparando para buscar outras possibilidades dentro da minha área, né? De atuação, da minha profissão, tal, que viria, chegaria a hora de fazer um livro. Mas isso veio muito antes. E me deixou cheia de alegria, de felicidade, mas também com receio, porque é uma responsabilidade, né? Então foram dois anos de ralação, em parceria com uma historiadora. E nós duas formatamos a história da Chica da Silva com um olhar mais atual. Que mulher... O que a Chica da Silva do século XVIII tem de similaridades com essas mulheres de hoje? E são muitas, né? Forte, né? É, poderosa, né? Poderosa, uma mulher que vai para cima, cuida dos filhos, sozinha em muitos momentos. Que se preocupou com a educação das filhas. Ela teve muitas filhas, foram 14 filhos desses filhos, 9 filhas, 9 mulheres. Então ela se preocupou muito com a educação dessas filhas. E no século XVIII, meninas não estudavam, né? Meninas eram chamadas para se casar, para cuidar do lado, da família. E ela quis muito que as filhas também tivessem acesso à mesma educação que os filhos tiveram. Ah, deve ser uma história incrível. A gente sabe por cima. E você se aprofundou nesse tema. Foi uma mulher incrível. Muito obrigada. Um prazer falar com você, conhecer a sua família. Sucesso para você, querida. Obrigada. Que a gente se encontre pela TV e fora dela. Com certeza. E com boas histórias para contar. Até daqui a alguns anos no nosso Fundo do Baú. Mais baú cheio por aí. Delícia. Tchau, tchau. Gente, obrigada a você também pela companhia. Não esquece de deixar a sua curtida, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, tá bom? A gente se vê no próximo Fundo do Baú. Tchau. Tchau, tchau. Joyce, quero te agradecer por você ter vindo aqui. Eu te agradeço. As suas histórias muito bacanas. E agora eu quero deixar eu uma recordação para o seu baú. Vamos lá. Que é essa Polaroid aqui para você guardar. Daqui a alguns anos a gente volta a se encontrar e eu te cobro a foto. Com certeza. Vou guardar com muita carinha. Vai sair por aqui, para o outro lado. Obrigada. Obrigada. Sucesso para você. Para você também, para nós. Obrigada.